Com o intuito de trazer mais qualificação para os servidores da área da saúde em Colatina, a Prefeitura Municipal promoveu uma palestra motivacional para os servidores do Hospital e Maternidade Referência na região, Silvio Avidos. O diretor do hospital acredita que a constante capacitação dos colaboradores é essencial para a prestação de um serviço de qualidade. O objetivo é iniciar um ciclo de capacitação dos servidores, no sentido de humanização do hospital, está preparando os servidores da saúde de Colatina para recepcionar as pessoas que chegam em cada vez melhor na busca do melhoramento continuado dentro do hospital. Nós abrimos para todos os servidores da saúde do município. Procuramos dar uma ênfase a todos os servidores, até do mais simples, a pessoa que limpa o hospital, até o médico, para a gente tentar equalizar todo mundo dentro do hospital. O diretor ressalta que o hospital atende grande parte da população de toda a região noroeste do estado. Na verdade, nós hoje no Silvio Avidos, nós fazemos mais de 30 mil atendimentos por ano. São mais de 3 mil cirurgias. Nós atendemos só no Espírito Santo 18 municípios, fora as Aimorés, Minas Gerais, Bahia. Quer dizer, nós recebemos as pessoas de todos os lugares da região. Então é um hospital de referência no estado, é um hospital de referência aqui na região noroeste. Então nós temos que estar cada vez mais capacitando nossos profissionais para que eles possam estar melhorando continuadamente a sua performance. O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira e reuniu muitos servidores e também autoridades. Dentre elas, o vice-governador do estado, César Conago. A saúde, você tem em torno de 16 profissões que atuam na saúde. Não é só o médico, nem só a enfermeira. Você tem os fisioterapeutas, o dentista, a ciência social, o administrativo que já viriza as coisas do hospital. Então, ter uma equipe integrada que conheça melhor o fluxo do como funciona o hospital, que esteja motivado, que esteja entendendo a dinâmica do processo do trabalho e que principalmente quer motivá-lo cada vez mais para que ele possa, junto aos pacientes, junto àqueles que procuram o pronto-socorro, ou procuram, precisam de uma vaga de leis hospitalar, possa ser bem atendido, porque além da medicação, além daquilo que é fundamental para o paciente, o carinho, o acolhimento, ser bem recebido é fundamental. O vice-governador está de passagem pela cidade desde a noite desta quinta-feira. A visita faz parte de uma expedição pelos hospitais do estado. Eu tenho feito uma corrida, nas últimas quatro, três semanas, alguns hospitais da rede própria, filantrópicos, para conhecer melhor como é que está o funcionamento do fluxo entre eles. Por exemplo, hoje aqui eu estava discutindo entre problemas da hematologia, que são as doenças do sangue, e o encaminhamento para o Hospital Santa Rita de Vitória. Então, são coisas de tentar ajudar nesse fluxo para que possa funcionar melhor o sistema.